Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. Foi o maior sofrimento de légua, era mais de 10, da cidade lá em casa. O sol quente e feito o brazo, o vento sem dar açoite, naquela travessia com isso logo ia chegar a boca da noite. Quando eu estava descansando debaixo de uma engazeira, vi um carro zoando no tupete da ladeira. Aí pensei com meus botão, eu acho que vou dar com a mão e se o homem for amiguinho, pode até me levar e com isso encurtar metade do meu caminho. Era um carro de alto preço, por ato do satanás, daqueles que eu não conheço, onde é a frente nem atrás. Eu fui e falei para o chofer, doutor, se o senhor puder fazer a mim um favor, me levar até meu rancho, eu ficaria muito ancho e até pagaria o senhor. Ele respondeu, eu não posso, desse jeito mesmo assim, você leva muito troço e a estrada está ruim. E ainda por cima tem outro engancho, não vou passar no seu rancho e vou com minha mulher, vá mesmo amassando o barro que eu não comprei carro para carregar esmolé. Deu um cutucão no carro que quase bate em mim, os pneus cortaram o barro e eu fiquei dizendo assim, Deus lhe acompanhe, doutor, o senhor não me fez um favor e eu fiquei só feito monge. Vós me sentar apressado, mas se lembra do ditado, devagar se vai ou longe. Deixei o pé no encapo, tenho o pé no caminho, parando aqui acolá, devagar, devagarinho, o corpo cansado, suado, estrupiado, solquente feito brasa, passei no campo redondo e quando o sol foi se pondo, eu fui chegando em casa. Da minha casa para baixo, no riacho do macaco, onde tinha uma estrada que tinha uns buracos, eu vi um carro parado, capua levantado, um homem e uma mulher. Eu pensei, vou jantar, depois vou até lá para ver o que eles querem. Depois que matei a sede, depois que enchi a barriga, fui me deitar numa rede para diminuir a fadiga do cansaço da viagem, para criar mais coragem, acendi mais um cigarro. Depois disso, meu irmão meu, vou saber o que se deu com o nome daquele carro. Cheguei lá e perguntei, o que aconteceu, meu patrão? Ele respondeu, quebrei a barra de direção, mas quando ela olhou para eu, que me reconheceu, eu disse, amiguinho, reconheço que errei na hora que lhe deixei na metade do caminho. Eu disse, não senhor, isso não tem importância, afinal aqui estou, já venci a distância. E para mudar o assunto, agora eu lhe pergunto, no que posso lhe servir? Se não puder viajar, vá lá para casa jantar, tomar café e dormir. Ele ficou meio ancha, a noite estava chuvosa, teve que vir para meu rancho com sua mulherona orgulhosa. Mandei botar coalhada com cuscuz e carne assada, armei a enrede também e trouxe as cobertas depois, só para mostrar para os dois que o mal se paga com bem. Mandei batats Eita, boa noite! Currais Novos está entrando no ar o programa mais cultural do Seridó. Programa na aba do Totoró, o seu cordel eletrônico. Eu quero convidar vocês a fazer cultura popular junto com o poeta Sérgio Cleto. Você liga 3431 1726 ou pode mandar seu WhatsApp para 9925 6315. Está concorrendo a diversos brindes do programa hoje. Tem brinde todo especial do programa na aba do Totoró. Hoje tem chuveiro elétrico da FAMI, a grande parceira da JM Material de Construção. E do programa na aba do Totoró, a FAMI disponibilizou um chuveiro elétrico. Você vai estar concorrendo. Tem um colchão inflável, brinde da JM, vai ser sorteado hoje. Tem pendrive da iSeridó. Tem um brinde todo especial da Casa de Bolo, três amigos, né? Davi do Coco mandando seus brindes aí. E a Loja do Agricultor também disponibilizando um brinde todo especial. Hoje você vai concorrer a um aquário, um brinde todo especial. E um kitzinho, né? Tem até um aquário da Loja do Agricultor. Então hoje, meu amigo, vale a pena você interagir e concorrer a diversos prêmios do programa mais cultural do Seridó. Programa na aba do Totoró, meu fim. Então vamos ligando 34311726 ou mandando seu WhatsApp para 99256315. Hoje vamos ter muita coisa boa. O programa na aba do Totoró vai trazer uma entrevista toda especial com Santana e o grande Alci Marmonteiro, né? Que estiveram aqui na cidade. Então a gente vai exibir daqui a pouquinho. Tem expressão do dia, caixa prego. Você, de casa, sabe onde é que fica caixa prego? Coronel Bolachinha esteve na feirinha aí perguntando o povo. Então a gente vai ver como foi esse moído com Coronel Bolachinha. Tem hora do humor, tem muita coisa boa e a gente já vai abrir o programa trazendo um clipe todo especial e grande Flávio Leandro. Vamos acompanhar, meu filho? Empurra o burra aí! Vai, vamos assim! Olha aqui! Quando o ronco feroz do carro pipa Cobre a força do aboio do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro Se despede da vida do peão Quando o verde eu procuro pelo chão Não encontro mais nem mandacaru Da tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudades do sertão Eu sei que a chuva é boa e que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me mata de vergonha Os burrais corondéis e suas seca Eu pensei nunca mais sofrendo a seca No nordeste do século XXI Onda até o voltroncho do ano Fez progresso e teve evolução Eu sei que a chuva é boa e que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto se investe de fartura Dando força total à agricultura Faz brotar a folha verde no deserto Dá pra ver que o desmão daqui é sério Sobra foto, mas falta competência Pra tirar das cacimpas da ciência Água doce que rega a plantação Eu sei, eu sei Eu sei que a chuva é boa e que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão E aí E aí E aí Viva a Deus! Viva todos os varqueiros do Brasil! Viva a Deus! Viva o Sertã! Viva a Sué! Viva a Deus! Chega no coração! ...vai desenrolado, mas foi bom demais. Aí carrega a cultura no coração e nas veias, né? Grande Flávio Leandro. Então, pessoal, hoje vale a pena aí você concorrer aos brindes espetaculares. Olha aí, brinde de qualidade, meu filho. Aí você tá vendo aí um chuveiro elétrico da FAMI. Um brinde todo especial da FAMI. Tem também aí a colchão inflável, brinde da JM Matela de Colchão, vai ser sorteado hoje. O colchão já vem com a bomba, né? Tem aí bolo da Casa de Bolo, três amigos. Temos um pendrive da Isseridão. Isseridão pendrive aí de oito gigabytes, rapaz, zero quilômetro. Tem água de coco, tem Davi do Coco. Tem um brinde todo especial também da Loja do Agricultor aí. A Loja do Agricultor que está de aniversário. Ainda dá tempo de você concorrer e economizar, né? Na Loja do Agricultor. Corra pra lá. Tudo em promoção aí. Aniversário da Loja do Agricultor. São 27 anos de tradição, meu filho. Não é fraco, meu filho. Não é mole, não. Um abraço a clínio de noite a todos que fazem a Loja do Agricultor, meu filho. E vamos falar também da área de lazer na aba do Totoró. É a área espetacular que está aí disponível pra você curtir e se deliciar. Meu amigo Lucas disse que é doido pra ir pra área de lazer na aba do Totoró, rapaz. Agora, eu não sei se ele vai ter coragem de entrar na piscina. Porque ele disse que é funda demais, mas não é, não. É bem rasinho. Bate no joelho. Essa pequenininha aí, é. E a outra é bem rasinha também, assim. Dá o quê? Um metro e vinte, só um metro e quarenta. Então, é bem... A área de lazer é toda especial, meu filho. A área de lazer na aba do Totoró. Está aí disponível pra você curtir e se deliciar aí nos seus momentos, né? O aniversário do programa vai ser na área de lazer na aba do Totoró. Será? Vamos organizar aí um evento aí, né, Ranieri? Ranieri disse que eu estou esperando faz tempo. Aí, tudo disponível pra você, meu filho. Fogão, geladeira, micro-ondas, um bocado de coisa. 996518443 e 988039912. A área de lazer na aba do Totoró. Eita, que brinde, meu filho. É bom de imagem. Eu queria um bocado desses brindes aí. Valeu, Clíndon. Obrigado. O meu amigo Clíndon já mandou aí um refrigerante, uns bolos pra nós. Tem aparelho, né, senhor? Esse é sertanejo como nós mesmo, viu? Grande Clíndon. Ei, meu filho. Olha aí. A gente vai pro intervalo que é pra dar tempo de você ligar aí. É 34311726. Nossa querida Sara tá aí pra atender a sua ligação. Ou 99256315. Você manda no WhatsApp direto pro meu celular, meu filho. Então, solta aí, meu filho, o intervalo. Eita, meu filho. Tu se lembra daquele tradicional bolo caseiro que tua mãe fazia quando tu era pequeno? Pois é, meu amigo. Tu encontra esse bolo aqui na Casa de Bolo Três Amigos. Uma grande variedade. O sortimento de bolo é aqui, viu? Casa de Bolo Três Amigos. A gente oferece pra você papiocas recheadas, meu filho. Tem recheio de tudo que você quiser. Tem torrada, misto quente, sanduíche. Aqui na Casa de Bolo Três Amigos, meu filho. E você também encontra aquele suco fresquinho, feito na hora. Creme de galinha, sopa e muito mais, meu filho. E na Casa de Bolo Três Amigos você come pão fresquinho feito todo dia. Tem pão fresquinho de manhã e tem pão fresquinho de tarde. Agora não é pão vindo lá da Caixa Bozó, não, meu filho. O pão é feito aqui na Casa de Bolo mesmo. Coronel é bolachinha, caralho. Então não perca tempo. Quer comer bolo de qualidade, meu filho? Venha pra cá, pra Casa de Bolo Três Amigos, aqui na Avenida Cândido Dantas. Faça carreira, meu filho! O maior mix de peças e acessórios para todas as linhas nacionais e importadas você encontra em Doca Autopeças. Conte com um variado estoque. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Deixe seu carango com a sua cara. Doca Autopeças. Ligue 3412-1652 e receba sua peça a domicílio. Trabalhamos com os cartões Hiper, Visa e Master. Doca Autopeças. Avenida Presidente Getúlio Vargas 951, Centro. Currais Novos. Eita, meu filho! Aqui na Pedal e Companhia você encontra a maior variedade em peças e acessórios para a sua moto ou bicicleta. A Pedal e Companhia ainda é distribuidor autorizado das marcas Calói, Canundeli e GT. E aqui, meu filho, você ainda encontra uma oficina para a sua bicicleta ou sua moto. E tu ainda vai contar com a competência de profissionais capacitados que entendem de verdade do assunto. Além de encontrar peças e acessórios de qualidade. Uma grande variedade de material de proteção e segurança para deixar sua vida sobre duas rodas muito mais segura e confortável, meu filho. A Pedal e Companhia fica na Avenida Silvizerra de Melo 461. E o telefone é 3412 3415. A churrascaria São Sebastião oferece o melhor da comida típica regional. Um cardápio super variado, ambiente aconchegante e climatizado. Para a sua maior comodidade, dispomos de um amplo estacionamento para veículos leves e pesados. Self-Service com churrasco e suco grátis a partir de R$ 9,00. Faça-nos uma visita e conheça nosso cartão Fidelidade. No consumo de nove refeições ou nove quentinhas de R$ 12 ou R$ 15,00, a décima é inteiramente grátis. R$ 15,00. Dia de Super Promoção, genéricos com até 50% de desconto. A Farmácia Monalisa ainda dispõe de farmácia popular, medicamentos para hipertensão, diabetes e asma totalmente gratuito. Tem também o cantinho da promoção com lavanda Johnson & Johnson de R$ 24,00 por R$ 19,90. E repelente Zaz por apenas R$ 15,00. Farmácia Monalisa, amiga da sua saúde. Praça Cristo Rei 84. Diz que medicamentos. 3, 4, 1, 2, 30, 15. Bom dia, meu senhor. Opa! Aqui em Quasneó, quem é que mexe com trava e vidro de cá? Lá em Chico Céfice. E aí, limpeza de ar-condicionado? Chico Céfice. E som automotivo? Também. Lá em Chico Céfice. E freio pra gato? Vixe? Eu não sei não, mas pergunte lá em Chico Céfice. Chico Céfice. Há oito anos prestando bons serviços. Avenida Brasil, número 19. Fone 996518443. Eita, meu filho, é hora de economizar de verdade aqui na Madeireira Mata Esquadrinha. Meu filho, olha que porta de fiche na promoção de R$ 112,50 por apenas R$ 90,00, viu? Preço e qualidade aqui na Madeireira Mata Esquadrinha. Tem novidade. Vem pra cá com o Coronel Bolachim também, que eu quero te mostrar aqui, ó. Novidade na Madeireira Mata Esquadrinha. Aqui não dá trabalho pro pedreiro sentar, não, viu, meu filho? Aqui economiza tempo e dinheiro. Já vem prontinho com a caixa, você instala no seu banheiro. Meu filho, tem pareia não. E tem mais promoção também na Madeireira Mata Esquadrinha. Vem pra cá, olha aqui. Kit para banheiro Mônaco. Apenas R$ 22,00. Tem o kit cromado, tem o kit brancozinho. Então você economiza de verdade na Madeireira Mata Esquadrinha. E uma grande variedade em portas e janelões. Aceitamos encomendas aqui na Madeireira Mata Esquadrinha. Venha pra cá, meu filho, faça como o Coronel Bolachim, faça a carreira pra cá. Eita, meu filho, olha só. Aqui na Madeireira Mata Esquadrinha você encontra cimento Mizu, cimento de qualidade, viu, meu filho? Coronel Bolachim aprova. Saco com 50 quilos, apenas R$ 19,50, meu filho. Tu recebe lá na tua casa. Agora, se tu quiser vir buscar o cimento aqui, aí a Madeireira Mata Esquadrinha vai uma promoção. Aí você leva R$ 19,00 o saco com 50 quilos. Então não se esqueça. Tijolo, pedra, telha, cal e muito mais, meu filho. Você só encontra aqui na Madeireira Mata Esquadrinha, meu filho. Júlio é o mês da festa de Santana e também o mês do festival de colchões e estofados da loja Udê Casas Potiguar. Tem colchões a partir de R$ 229,00. Venha conferir, meu filho. Você ainda leva pra casa roupeiro Mafra Seis Portas por apenas R$ 539,00 à vista ou mensais de R$ 64,90. Conjunto de estofados Montana, R$ 939,00 ou mensais de R$ 112,90. Conjunto Cama Box Versailles, R$ 699,00 ou mensais de R$ 84,90. E colchão solteiro soft, apenas R$ 229,00 à vista. Tá muito barato. É isso aí, venha correndo aproveitar o festival de colchões e estofados da loja Udê Casas Potiguar. Fazendo você muito mais feliz. Isso aqui tá bom demais. Oi, olá minha gente, eu sou Santana o Cantador. E pra vocês eu tenho um verso de Flávio Chaves. Um verso livre, sem rima e sem métrica, mas que só o começo desse poema já diz tudo. Ele disse, ó mãe, como o pássaro precisa do vento e das suas asas, manda-me urgentemente o teu sacro santo rosto, que eu preciso de um mapa pra voltar pra casa. Eu sou Santana o Cantador e também estou na aba do Totoró, levando cultura popular pra vocês. Olha nóis de volta, meu filho, trazendo cultura popular como o Grande Santana. Daqui a pouco você vai acompanhar a entrevista toda especial aí com o Santana e Alcimar Monteiro. Agora vamos ler alô aqui, que tem muita gente interagindo aqui com o programa. Esse programa é show. Manda um alô aí pro seu Manuel e família, que está assistindo. Dona Alta, Ivanaldo e Cristina. Eita, o pessoal interagindo aí. E curtindo o programa mais cultural do Seridão. Oi, boa noite, manda um oi para Décio, Jonathan, Janaína e Gabriel. Adoramos o seu programa. Aí, obrigado pela audiência. Grande Fazinha Lins acompanhando. Manda um alô para as amigas, Cezinho, Vitória e Valentina. Vem chegando aí, Valentina. Tá de rosca, Valentina. Alô, vovó Rita, um abraço também, minha filha. Um abraço todo especial para minha querida vovó Rita, acompanhando o programa mais cultural do Seridão. Eita, vamos ler mais recadinha aqui. Tem recado aqui através do telefone. Albanete, da rua Antônio Bezerra, número 35. Jailton Lopes, da rua... Não, Jailton Lopes de Macedo, da rua Marias Unleite de Medeiros. E esposa acompanhando o programa. Francisco, né, da... Francisco Gonzaga, da Luas Janilson, número 32. Todo mundo assistindo. Isso que é a gente que sobe e chega. Roseano da Silva, da Rubens Pereira. Aí lá no Parque Dourado. E Niralda, do Rádio Pereira. Niralda também sempre acompanha o programa mais cultural do Seridão. Alô, meu querido Alisson Lima. Um abraço todo especial. Daqui a pouquinho tem você também na expressão do dia. Caixa Prego. Tu se lembra lá na feirinha, meu filho? Daqui a pouco vai passar você na expressão do dia. Então vamos acompanhar como foi a entrevista, né, com o nosso querido Santana. E Alisson Marmonteiro você curtiu aí na festa de Santana. Então vamos ver como é que foi, meu filho. Empurra o burra aí, vai lá. Peguei carona na saudade lá pras bandas do Angico. O cantador não é bom, mas o cantador de verdade está aqui. O privilégio, a satisfação maior do mundo de estar aqui ao lado desse grande guerreiro da cultura popular, Santana. Santana, eu acho que não tem nem palavras para descrever o seu trabalho. O que tem mais é que agradecer você manter acesa a cultura popular, o forró autêntico. E eu quero saber, assim, de você, vale a pena mesmo manter a cultura popular de pé como você vem mantendo ao longo desses anos? Eu, foi o que eu aprendi, né? Eu, depois de estudar, porque a gente pesquisa e é muito curioso nesse ponto, eu noto que aquelas nações onde eles cultivaram sua identidade cultural são proeminentes hoje. A Europa é um exemplo disso. Agora, se você não sabe o que você é, ou se você não se percebe sendo como você é, é muito perigoso, porque se você não se respeita, ninguém lhe respeita. Nós somos isso aqui, nós somos tradição, nós somos o prosseguimento de uma cultura milenar. E o Nordeste brasileiro só faz fronteira com o Brasil e o Oceano Atlântico. Então, em grau de brasilidade, ele é superior a todas as nações brasileiras. Dizem que, na verdade, só existem duas no Brasil, a nação gaúcha e a nação nordestina, o restante é povo. Então, é preciso que nós tenhamos esse cuidado para nós não nos confundirmos e começarmos a imitar uma cultura de outrem, uma cultura de fora, que não tem nada a ver com a nossa raiz, e se tornar simplesmente um imitador ruim de uma cultura estrangeira. Por isso que eu peço que tenham um carinho com o que vocês são, com o que nós somos, que isso vem dos nossos ancestrais. A gente é isso aqui. Então, se sinta feliz, porque Deus é a inteligência suprema do universo. E se Ele lhe colocou aqui neste chão, e lhe deu essa possibilidade de ter sotaque, de ter essa cultura toda riquíssima, Então, respeita essa decisão, porque Deus é mais. É isso aí. Eu, como um bom nordestino, me sinto honrado. É como eu já vi vésseis, né, que fala sobre isso. Eu não pedi para nascer nordestino. Eu tive foi uma sorte danada, né? Desse jeito. Gostei. Então, eu quero, de forma a agradecer mesmo, né? Nem a entrevista é um pouco gordinha, mas agradecer mesmo pelo seu trabalho, porque enche e preenche os nossos corações, que fica ansioso de coisas boas, né? Então, o seu trabalho completa por... Deixa eu chegar... Tem um negócio também, Sérgio, é aquela história de a gente virou massa de manobra, né? Porque todas as redes grandes de televisão são todas do Sudeste. Então, eles empurram, eles não estão interessados na nossa cultura, não. Eles estão interessados em promover a cultura deles, que eles acham que é a cultura. O country em São Paulo, country, música americana em São Paulo. São imitadores do americano, a dupla sertaneja, que era uma coisa cultural mesmo de São Paulo, a dupla caipira, virou country agora. Você vê como é as coisas. Eu acho que isso é involução. E o Rio de Janeiro, que quer empurrar o funk, goela baixo, que funk também é de fora. Então, a gente fica preocupado, porque, na verdade, nós somos heróis. Porque com uma coisa acachapanta, essa massificação de uma cultura estrangeira, querendo mudar nosso sotaque e tudo mais, e a gente ainda resiste. Ainda tem o sotaque, ainda gosta de forró, tá entendendo? E pronto. Então, essa plastificação, isso é um perigo. Por quê? Porque nada mais, como dizia Oscar Wilde, nada mais perigoso do que a modernidade em demasia. Corre-se o risco de sair de moda muito rapidamente. Então, aquele ditado de que o nordestino é antes de tudo forte, é verdade mesmo. Na verdade, é o sertanejo. Quem disse foi Euclides da Cunha. O sertanejo é antes de tudo forte. Mas eu não conheço no Brasil um sertão que não seja o nordeste. O nordeste é o sertão do Brasil. Sertão é o quê? Deserto, desertão, sertão. É um diminutivo aumentado de deserto. Desertão, sertão. Tá entendendo? Então, é... Nós somos sertão. A música verdadeira sertaneja do Brasil é a nossa música. Luiz Gonzaga e Companhia Limitada. É isso aí, meu filho. É o privilégio do programa Na Aba do Totoró. Tá aqui com o grande Santana. E eu quero deixar aqui o microfone aberto e você falar o que você quiser. Eu quero agradecer pelo espaço que você me ofereceu. Que, naturalmente, é sempre bom falar de cultura popular. E eu digo também uma coisa que eu aprendi com a vida. Que o que eu tenho mais que vocês é só a idade mesmo. É... Quando a gente sabe de onde vem, fica mais fácil saber para onde a gente vai. E também nos menores clássicos, existem os venenos mais letais. Programa Na Aba do Totoró sempre mostrando a cultura. Cultura e cultura popular tem vez aqui no seu canal 4. Olha só que satisfação a gente está recebendo aqui. O rei do forró, né? Uma satisfação imensa. Eu quero, de fato, agradecer por você estar carregando a bandeira da cultura ao longo desses anos. E também estar empregando muitos pais de família, né? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu acho que cultura hoje é uma coisa que anda meio difícil da gente praticar devido ao mercantilismo, né? Estão fazendo com a nossa cultura, estão levando a cultura para um lado meio torto. Mas ainda temos pessoas que se preocupam com isso, como você, que tem um programa voltado para a cultura. Eu acho que a cultura de um povo é a única coisa que fica. É um cartão de identidade de um povo. E o povo nordestino tem o forró no seu conteúdo como sua representação. São 60 milhões de pessoas. É a população da França que tem seu gênero musical. Vai do short, o forró, o balhão, a arrasta pé, a quadrilha, a canjica, a pamonha. É isso que nós somos. E eu fico muito feliz quando eu falo de cultura popular, porque eu sou um produto da cultura popular. É isso aí. A gente também sempre está divulgando o seu trabalho no nosso programa, como de diversos artistas, como Santana, Luiz Gonzaga, Dominguinhos. Então a cultura popular sempre tem vez no programa, na aba do Totoró. Então muito obrigado. Em nome da cultura popular, em nome da boa música brasileira, tá bom? Muito obrigado. Quando eu passo em frente à casa dela, eu me lembro, eu me lembro do valor que tem o beijo dela. Eu me lembro, eu me lembro Dominguinhos. É isso aí, meu irmão. Muito bom. Eita, meu filho. Coisa boa. Você vem aí. Essa é uma característica do artista popular, né? O artista que carrega cultura. É a humildade, né? Todo artista cultural que tem cultura, que faz cultura popular, ele tem, antes de tudo, humildade. Espetacular aí. Tanto Santana como Alcimar Monteiro, dois grandes artistas, recebeu a gente da melhor maneira possível. Então, eu quero agradecer aí a toda turma que faz a cultura popular. Muito bom, bom demais ter interagido com esses grandes artistas aí, te mostrar um pouquinho da cultura, de uma forma diferente, né? Vamos ler o recado aqui. Sueles, né? Da Avenida 13 de Maio. Cielis, Cielis, é. Alice da Manoel de Alfonso também interagindo, mandando um alô para toda a família. Maria das Vitórias Dantas. Eita, que é gente ligando aí, interagindo, concorrendo a brindes. Regileide. Concorrendo a esse brinde aí. Regileide Gomes. Sim, rapaz, sem contar que eu fiquei nervoso aí. Você viu, eu entrevistando Santana, eu estava nervoso que só bexiga. O Moe é uma enciclopédia cultural viva. Chega tarde mesmo. Grande Fernanda Raíssa, da Avenida 13 de Maio. Antônia Fernandes, da Praça 19 de Maio, também acompanhando. E tem recadinho aqui através do WhatsApp. Hoje o programa na aba do Totoró, tá show. Isa Carla, do bairro Silvio Bezerra. Obrigado, minha querida. Muito obrigado pelo seu recado. Manda um alô para a Ariela, do restaurante Sabor do Série Dó. Grande Ariela, um beijo, Morena. Obrigado pela audiência. Parabéns pelo programa. Cada Dia Está Melhor. Maria Helena Martins, da Rua Dona Sinegrina. E o programa na aba do Totoró. Agora eu quero falar com vocês, meu filho, de JM Tintas. A JM Tintas, que... Eita coisa boa. A JM Tintas, meu filho, traz para você aí o que é de melhor em tintas e acessórios para pinturas profissionais e amadoras. Você encontra na JM Tintas uma grande variedade mesmo. Hoje chegou, foi um caminhão carregado de tinta, meu filho. Quase não dava tempo dos cabos aguardarem para dentro da loja fechar. Era tinta com força. Eu não sei onde é que coube no depósito dessa loja. Então, pode ir na JM Tintas preço, qualidade. E a tinta bem novinha, viu, meu filho? Chegou hoje. Chega... Chega que está cheirando a nova ainda. Igual a carro novo. Então, tintas 100% ecológica para carro pipa, você encontra na JM. A tinta que é exigida aí, você encontra na JM Tintas. Além do melhor atendimento da cidade, eu quero mandar um abraço especial a toda a turma que faz JM Tintas e JM Material de Construção, né? Empresa que eu trabalho e que também patrocina aqui o programa Mais Cultural do Seridó. Então, eu quero agradecer a todos que colaboram com este programa. Programa Mais Cultural do Seridó, programa na aba do Totoró, meu filho. E vamos deixar de enrolar que você sabe que teve a feirinha de Santana, né? Coronel Bolachinha andou aprontando por lá na feirinha, meu filho. Agora, eles estavam perguntando se o povo sabia onde bexiga era caixa-prego. Eu não sei, não. Vamos ver como é que o povo interagiu com isso? Vamos lá, meu filho. Aqui, ó. E porro, porro! 22ª feirinha de Curranhó, vió no Coronel Bolachinha, tá, meu filho? Tá aqui, vai aprontar com a galera geral. Então, meu filho, você sabe que o Coronel Bolachinha apronta, mas hoje a gente vai perguntar para o povo aí se ele sabe dizer onde é que fica caixa-prego. Você aí de casa, sabe onde é? Já ouviu falar nessa expressão? Então, vamos simbora, meu filho, perguntar a essa galera aqui da feirinha se ele sabe onde é que fica. Vamos lá, meu filho! Você sabe dizer onde é que fica essa caixa-prego? Sei lá. Mas já ouviu falar? Já. É, esse é o intuito da gente é tentar descobrir por que é que o povo diz isso, né? A gente aborda esses temas. Por que é que o povo diz esse ditado popular? De onde surgiu isso? Então, hoje a gente vai descobrir no programa na aba do Totoró onde é que fica caixa-prego, meu filho? Rapaz, o Coronel Bolachinha gosta da feirinha porque a feirinha tem de tudo. Além de ter coisa boa, tem artista popular, artista de rua. Olha só! Meu amigo... Desculpa aí. Meu amigo! Aqui o homem de alumínio, de ferro, o homem de bronze. E aí? Aí, grande artista de rua e a gente tem que valorizar o artista de rua. Antes de tudo, eu quero parabenizar pelo seu trabalho. É um trabalho de rua muito excepcional e eu quero deixar aí a câmera para você falar o que você quiser sobre o seu trabalho. Não, para mim é um privilégio novamente estar aqui na cidade de Currasnovo. O ano passado estive aqui na festa da Padoeira e para mim é uma enorme alegria estar de voltando aqui para realizar mais esse trabalho como artista de rua, né? Como as pessoas me conhecem como pulinho prateado. Pulinho prateado. Isso, né? Que o meu trabalho é esse. Esse trabalho está autoviva. É isso aí. Excepcional o seu trabalho. Agora, aproveitando o ensejo, a gente tem aqui um quadro que aborda as expressões populares. Me diga uma coisa, você já ouviu falar naquele ditado popular? Homem, está lá na caixa prego. Já ouvi falar. Mas você sabe dizer onde é que fica essa caixa prego? A caixa prego? Nem eu sei falar onde é que fica a caixa prego. Você sabe me responder. A gente está tentando descobrir hoje e isso aí vai abordar. por que é que o pessoal diz isso, caixa prego? De onde surgiu essa expressão popular? Rapaz, foi o mesmo nordestino que criou essa palavra. Eu acho que foi o nordestino, o cearense. Já tem sido, viu? É, porque eu sou lá do Ceará, vejo quanto eu venho. Vou lá para a caixa prego. Então pronto, meu filho. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir o que é a caixa prego. Olha aqui, ó. Pulinho prateado. Eu não me lembro ter feito essa ruma de menino não para estar atrás de mim aqui, não. Não, nunca ouvi falar. Acho que é um lugar bem longe que... Mas você já ouviu falando a expressão ou me vá para a caixa prego? Já, já. Já ouvi, já. Deve ser um lugar bem longe, né? Porque eu já estou descobrindo. Um lugar bem longe que... Mas não faz nem ideia de onde surgiu isso? Não, não. Tu sabe onde é que fica a caixa prego? Sei não, senhor. Caixa prego. Rapaz, caixa prego, menino. Agora tu sabe dizer onde é que fica isso? Rapaz, estou com 51 anos. Não descobri ainda. Nem o que significa. A caixa tem muito por aí. Tem caixa de pedidor, caixa de defunto. Tem caixa de goiaba, caixa de sol. Caixa de sol aqui. Tem logo duas. Caixa de madeira. Mas caixa prego. Está difícil. Salma do pastel. Tem pastel de quem hoje aí? Vigie. Salma, minha filha. Hoje a gente está querendo saber onde é que fica a caixa prego. Tu sabe onde é que fica? Eu sei. Lá detrás, lá de casa. É? Vigie. Mas só vai no escuro. O que acha? Essa é a salma do pastel, meu filho. Desenrolada. Que só a bexiga está a boca. Valeu. Bora comer, bora comer. A caixa prego está na barraca vizinha. Está errado. Aqui está errado, não. E tome forró, meu filho. O negócio aqui é animado. Não tem pareia, não. Olha só. Rapaz, hoje nós estamos querendo saber. Se tu sabe onde é que fica a caixa prego. Tu sabe onde é que fica? A caixa prego fica na casa onde o filho fez a curva. E ele acha que está tocando triângulo. O triângulo é invisível. É Lainis Santos. Onde é que fica, minha filha, a caixa prego? A caixa prego, lá na minha fazenda. E onde é que fica a sua fazenda? Lá na caixa prego. Lá na caixa prego. Grande Lainis Santos, minha filha. A rainha do gado. A rainha do gado agora, viu? Em breve vamos ter Lainis Santos na aba do Totoró, viu? Com certeza. Ei, é tu que é briba, é? Opa, diz o povo que sou. A briba por quê? Tu viu a pregada nessa parede? E dá uma mesa escalada, né? Aí tá certo, meu mestre desenrolado. Meu amigo, responda aqui pra nós. Tu é um cabelo desenrolado? Tu sabe onde é que fica a caixa prego? A caixa prego? Deixa eu ver aqui. Não é só a caixa dentro de um prego. Alguma coisa parecida com isso, não? Uma caixa dentro de um prego? Sim. Uma caixa prego? Ou então a caixa pregada com prego. O povo tem expletado. Não me vá pra caixa prego. Isso aqui está lá na caixa prego. Ninguém sabe onde é isso, mano. Já procurei, não achei. Rearrar, rearrar, quer, quer, zé, zé, zé. O Raquel. Raquel, minha filha. Tá gostando da feirinha, tá? Tô. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa que não tem nada a ver com isso. Tu sabe onde é que fica a caixa prego? Geralmente o povo diz que vai pra caixa prego é quando a pessoa tá com raiva. Vai pra caixa prego, vai pra um canto longe, sai de perto de mim. Caixa prego? Sei não, sei não. Tu é um caba que viaja direto. Viu viajando de caminhão aí no meio do mundo. Não sabe onde é a caixa prego. Nunca passou lá? Não, não, não passei não. Mas já ouviu falar muito dessa expressão, desse ditado. Já, já. Vixe, velho. Caramba, caixa prego. É, quando alguém manda alguém pra caixa prego, não vem coisa boa por aí não, né? Mas deve estar em alguma loja de ferragem por aí, com certeza o pessoal encontra. Será, rapaz, o que é isso? Rapaz, também não sei não. Mas já ouviu falando a expressão? Ah, já, já. Olha só, rapaz, nossa querida Paula Erika, ela não sabe nem que tá vamos falar com ela, vamos pegar ela de surpresa. Tá filmando, minha filha. Claro. Tem que filmar. Todo mundo artista daqui de Corrasnovas, a gente tem que valorizar, é isso mesmo. É isso mesmo, e o programa Nava Totoró tá aqui justamente pra valorizar o artista local, o artista nordestino e a cultura popular. É isso aí, parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente tem que se orgulhar, porque Corrasnovas é um celeiro de grandes artistas e tá aí a prova disso, não só na música, como na arte popular, no cordel, no teatro de Mamulengo e assim sucessivamente. Grandes artistas que nós temos na cidade, a gente tem que valorizar mesmo. É isso. Hoje a gente tá perguntando ao pessoal, você que sabe onde é que fica a caixa prego, abordando essa expressão popular. Tu sabe onde fica? A caixa prego fica lá pertão do vento fazer a curva. Rapaz, caixa prego. Rapaz, caixa prego, acaba de, né? Rapaz, deve ser um lugar meio ruim, porque prego fura. Mas sinceramente, não sei não. Você sabe? Caixa prego? Rapaz, eu acho que fica por trás do correio, viu? É por ali, é? É por trás dos correios, é. Vamos passar lá a marcha pra ver se é ali mesmo, meu Deus. É parcelar, e lá não tem saída, é um beco sem saída, eu acho que lá é uma caixa prego. Empurro, empurro na aba do tatarão. Ô bigode bonito da mule... Tá? Vira aí fã do senhor, sabe por causa desse bigode. Isso é um bigode bonito da bexiga da boca, meu filho? É, meu amigo. Gostei. Quer um cabelo dele pra... Quer um cabelo dele, quer? Enquanto o senhor é bem gostoso, meu bem finipinho, eu sou bem fininho aí. Essa caixa preta fica lá por trás da serra, né? Que é outra. Isso é longe, viu? Mas você sabe por que o povo diz isso? Homem, vá pra caixa prego. Não, não, não. Mas não sei não, só sei que é um canto muito longe. Manda pra caixa prego quando não quer estar perto de mim. É isso mesmo, é? A caixa prego, quando a gente faz uma raiva pra mulher, ela manda a gente pra caixa prego. Então é longe mesmo, viu? Longe também, viu? Já me mandaram hoje umas três vezes ir pra caixa prego, eu não sei onde é. É longe. Pode ter certeza que é um canto longe. Mas hoje a gente quer saber onde é que fica a caixa prego. Tu já ouviu falar nisso? Já vi, mas não sei lhe dizer o que é. Mas você já mandou alguém pra caixa prego alguma vez? Já, muitas vezes. Já mandaram você alguma vez ir pra caixa prego? Eu acho que já, viu? Já ouvi, inclusive, caixa prego é o nome de uma cidade lá do estado da Bahia. Isso existe. Olha só, então a caixa prego é lá na Bahia? É, lá na Bahia. Eita, dona! Que burro, velho! Eita, bula, joga, sai empurrando o burro! Que burro, velho! Pois é, meu filho, a gente segue aqui na feirinha querendo saber do povo. Se ele sabe dizer onde é que fica a caixa prego. Então, completa você agora aí no estúdio esclarecer pra nós onde é que fica isso. É com você, meu filho! Eita, coronavé, bolachinha desmantelada, viu? Não tem aparelho, não. Você de casa sabe onde fica a caixa prego? Rapaz, o nosso querido Fagner falou. Tem realmente uma cidade, uma vila na Bahia que se chama caixa prego. Por que é que se chama? É muito longe da capital, Salvador. Então, acabou quando quer dizer, vai lá pra caixa prego. É porque é longe, viu? Então, a palavra caixa prego é usada pra definir realmente isso aí, né? Uma coisa que é bem longe, uma coisa distante, de difícil acesso. Então, a gente usa a palavra caixa prego. Cadê isso aqui, meu filho? Tá lá na caixa prego. É longe que só a bexiga, viu, meu filho? Meu amigo Lucas, um dia desse, eu procurava e ia tirar da caixa prego pra dentro. Tinha quem achasse. Ah, velho, Maria. Eita, rapazinha, tem muito recado aqui. O pessoal tá interagindo com força, viu? E hoje tem brinde bom e hoje tem muita ligação, mesmo, e muita mensagem aqui. Vamos ler, pelo menos. Olha a caixa prego que fica lá no IPE, perto da rua Oscar Flamengo. Vixe, é. Valeu, meu filho. Vamos ver quem mandou alô aqui. Alô pra todos. Está show de bola. Manda um beijo pra meus lindos netos. Bota só o nome, viu? Pra concorrer aos brindos, bota o nome. Você mandou aí só um beijo pro neto, mas não botou nem o seu nome, nem o dos netos. Valeu. O pessoal do Rei da Pizza aí tá interagindo com a gente, né? E o pessoal também da... Olha, peraí. O pessoal da Loja do Agricultor acompanhando, meu amigo Clidenor. Valeu, Clidenor. Deixa uns brindos todos especiais hoje aqui. A Loja do Agricultor tá no mês de aniversário. Grandes promoções. São 27 anos de promoção. Então você encontra tudo com preço reduzido na Loja do Agricultor. Vale a pena ir lá, hein? Loja do Agricultor, organização do grande Clidenor. Os setanejos, né? Como eu, como você e o Coronel Bolachinha. Grandes Clidenor, do maior valor. Eita, fui até uma rima no final. E agora, meu filho, nós vamos pro intervalo comercial. É bem ligeirinho. Aí tu fica aí. Daqui a pouquinho volta tem hora do morro e tem sorteio, viu? Solta aí, meu filho, intervalo. É, rapaz. Foi tu que disse que Davi do Coco não tinha coco? Inspira só a arrumação, meu filho. Uma carrada de coco. Você tá pensando que é só isso aqui? Olha ali. Ainda tem outro bocado aqui, meu filho. Davi do Coco não é fraco, não, viu? Coco de qualidade é aqui em Davi do Coco. Agora, em novo estabelecimento. E aqui dentro tem um bocado de coisa. Bora comer com isso, meu filho? Eita, meu filho, Davi do Coco continua vendendo água de coco engarrafada. Olha só, tem de um litro, de dois litros e de vinte litros também, se você quiser, ele engarrafa, meu filho. Agora, engarrafada, na hora. Vê, ele paga o coco, é água bem fresquinha. Esse negócio de água velha não tem nada. Aqui não tem nada, é água nova. E venha conhecer as novas instalações aqui de Davi do Coco. Um espaço amplo agora pra sua maior comodidade, bem pertinho do antigo Davi do Coco, meu filho. É só atravessar a pista de lá pra cá, descer uma coisinha de nada e tu já tá aqui em Davi do Coco. Agora, rama aqui pro lado de lá. Tá pensando que aquela ruma de coco lá bastava? Olha só aqui. Coco que só a bexiga tá bom que você encontra aqui em Davi do Coco, meu filho. Então, não falta água de coco aqui. E aqui em Davi do Coco, meu filho, o homem não é fraco, não é só? Além da ração, você compra ração, você ainda compra o cachorro também. O cachorro vai junto, já pensou? É isso aí, meu filho. Então, vamos tomar água de coco? Bora lá! O que já era bom, ficou muito melhor. A JM Tintas traz pra você a Quinta da Coral. Toda quinta-feira você encontra toda a linha de tinta coral com 25% de desconto para compras à vista ou no cartão. Então, não perca tempo pesquisando à toa por aí. Preço, promoções, variedade, qualidade e o melhor atendimento da cidade, você encontra aqui, ó, na JM Tintas. E claro, aqui você encontra também toda a linha de acessórios para pinturas profissionais e amadoras na JM Tintas. Tem um sistema tintométrico onde você faz a sua cor. Aqui, ó, vive a cores, meu filho, na JM Tintas. E toda a linha de spray você encontra aqui também na JM Tintas. Então, não esqueça, hein? Toda quinta-feira tem a Quinta da Coral aqui na JM Tintas com 25% de desconto. É, meu filho, se tu tá pensando em fazer cartaz, panfleto, talonário, convite, serviço gráfico em geral, O lugar certo é aqui, ó, gráfica de Adeus, serviço com qualidade e competência entregue no prazo, meu filho. A gráfica e copiadora de Adeus está no mercado gráfico há 15 anos. Uma empresa com solidade e experiente, sempre oferecendo qualidade em seus serviços. Aqui, você encontra a melhor matéria-prima com profissionais altamente capacitados e um atendimento sem igual. Pois é, meu filho, a gráfica de Adeus tem compromisso com a qualidade. São 15 anos de bons serviços prestados. E o endereço é aqui, ó, na rua Major Cévolo, número 73. E o fone é 3412-1311. O verdadeiro sabor da pizza você só encontra na Pizzaria Sabor Real. Mais de 30 sabores de pizza à sua disposição. Forno a lenha e rodízio por fatias. A Pizzaria Sabor Real dispõe de um cardápio variado, bebidas, porções e uma grande variedade em lanches. Aproveite nossa promoção todas as terças e quintas. Fatia apenas R$ 2,99 e Pizza Grande R$ 23,99. Pizzaria Sabor Real, o verdadeiro sabor da pizza. Rua Baldômero Chacô, 318. Disque e entrega 3431-2821 ou 99820-1634. O carro que vovô usou, o meu pai herdou e passou pra mim. Mas para arranjar amor novo nesse carro véia, assim é tão ruim. Pensei em me casar com ela, mas na lata véia ela não quis não. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Troquei a minha lata véia nesse carro novo pra casar com ela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela. Marcelo Os Veículos, a loja que entrega seu carro revisado e transferido. Avenida Doutor Silvio Bezerra de Melo, 398. Supersat Seridó. O Raiz Novos e Região agora conta com empresa especializada em rastreamento de frotas, veículos, motocicletas e equipamentos pesados. Tecnologia de ponta com telemetria, bloqueio e monitoramento 24 horas. Disponibilizamos uma plataforma e através do seu PC celular ou tablet, você cliente tem acesso em tempo real rastreando o seu veículo. Contamos com uma equipe de instalação e manutenção de alta qualidade. Supersat Seridó. Avenida Doutor Silvio Bezerra de Melo, ao lado do posto Laís. Funes 3412-4997-99909-4232. Eita, meu fim, desse mês de julho a loja do agricultor está de aniversário e vai comemorar lado a lado com você. São 27 anos de tradição, meu fim! Tu já sabe, meu fim, que a loja do agricultor é a loja mais completa da região. Produtos veterinários, fertilizantes e tudo para o seu animalzinho de estimação. Pois é, meu fim, 27 anos de tradição não é brincadeira não. E a loja do agricultor ainda aceita os cartões Master e Visa. Rua Tomás Silveira, 158, telefone, meu fim, é 3431-2495 e 9963-2495. Loja do agricultor, organização Clidenor. Um sertanejo como você! Alô, meus amigos, eu sou o Alcimar Monteiro e estou aqui no programa A Aba do Totoró. Esse programa, para mim, é cultura viva. Fica com a gente. Eita, nós já está de volta com cultura popular, meu fim. Não tem coisa melhor do que cultura, não. Mandar um abraço aqui, olha. Sérgio, manda um abraço para minha mãe, Ana e Buxinha, lá no Alto de Santa Rita. Aqui é o Nathaniel assistindo o melhor programa que já se viu. Direto de Rio Verde, Goiás. Ele está acompanhando pela internet. Um abraço. Obrigado pela audiência, meu filho. Está dado o recadinho. Estou me interagindo com o programa aí. Lá de outros estados, não tem fronteiras, né? Até outros países acompanhando o Naba do Totoró. Naba do Totoró está supimpa de bom. Ah, é, meu filho. Só não botar o nome dele, meu filho. Bota o nome para quando for sorteado ganhar o brinde, viu? Não tem que botar o nome. Aqui é Antônio de Bixim. Estou falando de tal canto. Está certo? Caixa-Prega fica a 470 quilômetros de Salvador, próximo ao Parque Nacional da Chapada Diamantina. Aba do Totoró, cultura na sua tela. Valeu, meu filho. Pensa no programa irreverente e arretado de bom. Não perco. É o Fernando da Rua Capitão Morgalrão. Está concorrendo aos brindos, meu querido. Obrigado pela interação com o programa. Quero pedir desculpa. Tem muita mensagem mesmo. A gente já está aqui contando mais de 221 mensagens. Fora isso que eu já li, né? Então não tem como ler, mas o pessoal entende. E está concorrendo. Todo mundo que está mandando a mensagem está concorrendo. Também tem as ligações aqui. Valmir, Cláudio de Souza, da Rua Arapuã de Souza. Sueli de Oliveira da Silva, também da mesma rua. E Jaci, não tem como ler mais aí. Todo mundo está concorrendo aos brindos do programa na aba do Totoroca. E agora vai trazer, meu filho, a Hora do Morro. Não tem aparelho, não. Nós vamos curtir. Nós vamos curtir, meu filho. A Hora do Morro. Então, empurra o burro! A Hora do Humor. Ah, como é bom acordar e olhar para a pessoa que você mais ama. Por isso, eu só durmo do lado do espelho. Manda batata doce, batata frita, milho verde, manjericão. Eu também ia fazer uma pergunta para o senhor. Pois não, pode fazer. É normal um velho de 90 anos fazer amor toda noite. Meu filho, isso já é um milagre. Meu filho, isso já é um milagre. Meu filho, faz três dias que você não aparece em casa. Onde é que tu estava, desgrama? Eu fui sequestrado, joelho. Que cacinha da molesta? Minha alca é essa, Zé Mirinda? Você deve que tentaram me inserirar? Tem gente que já está... O que vem chegando ali, compadre e bolachinha? Vamos enganar ele com a chá da cobra? Vamos. Deixa ele se aproximar. Vamos esconder. Tudo bom, compadre e bolachinha? Tudo bom, rapaz? Mas, rapaz, eu lhe encontro uma coisa que aconteceu lá no meu terreno, perto da minha casa. O que é que houve? Um caboclo não foi picado pela cobra. Ixi, mano. E eu indiquei para ele um remédio que foi bom demais. E é o que, né? Chá de merda. Chá de merda, compadre? Eu morri e não tomava. Não tomava de jeito nenhum. Chá de merda, eu morri e não tomava. Ah, foi com quem ele ficou bom. Pois é, compadre. Chá de merda, meu filho, não dava para mim, não. Eu morria e não tomava de jeito nenhum, porque... Não sei. Mas como ele me picou, compadre? E agora? Agora o compadre já sabe, gente. Tem que tomar um chazinho daquele que o meu compadre tomou e ficou bom. Eu já ensinei qual é. O compadre é o seguinte, você vai fazer o chá, enquanto você faz, não tem um pedacinho não para eu ir embascando. Vem, compadre. A gente vive e morre pela língua. Eu sou malaca. Chuchu. Oi. Sabe aquele casal que se mudou para aqui agora? Sim. Toda a vida, Chuchu, que o marido dela sai para trabalhar, ele dá um beijo nela. Porque você não faz o mesmo. Lembra? Foi uma semana que as pessoas saírem. Nem intimidade com mulher eu tenho ainda. Como é que eu vou chegar? A hora do humor. A hora do humor. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Ted, lá da Autos. É quando eu saio lá e disse, ei, manda um recadinho. Eu lembrei de você, viu, meu amigo Ted? Valeu acompanhando o programa Nava do Totoró. Obrigado pela audiência. Também o grande Neném Pessoa e Alane Macedo estão comemorando 10 anos de casados hoje. Parabéns, meu filho. 10 anos é boda de quem? Boda de cuscuz. Pronto. 10 anos de casados, meu filho. Muito forró e culturistas. Dão o maior valor esse homem. Esteve aqui no programa passado. Deu o show. E está chegando a hora do sorteio, viu, meu filho? Vamos lá. Hoje, nossa querida Adélia e Paulo não estão aqui. A Sara estava atendendo as ligações. Mas quem vem fazer aqui é o grande Lucas, né? Zunin vem aqui, meu amigo. Aqui é o cinegrafista do programa Nava do Totoró, que faz a matéria aí mais bolachinha, né, rapaz? Essas correrias. Então vamos lá fazer aqui o sorteio, que hoje tem muito brinde. Vamos aproveitar aqui a turma. Vamos começar pelo WhatsApp, né? Já tem um camarada ligando aqui, doido para ganhar brinde, rapaz. Olha só. Vamos sortear agora uma água de coco, lá do Davi do Coco. Quem ganhar vai buscar lá, viu, meu filho? Bem geladinha. Tira aí. Pelo Zap, viu? Uma água de coco. Quem ganhou foi fato, manda a rua 7 de setembro. Se você está gostando muito do programa, anota aí, minha querida Sara. Fátima, da rua 7 de setembro. Ganhou pelo WhatsApp. Tira aqui pelo telefone mais uma água de coco de Davi do Coco. Denise Adeilda, da rua Rodolfo Pereira. Lá no Parque de Torá. Tinha bem pertinho lá do Davi. Já ia buscar lá mesmo, viu, meu filho? Você pode ir lá em Davi e pegar a água de coco. Denise, pelo telefone. Vamos agora sortear um bolo da Casa de Bolo. Três amigos. Eita, coisa boa. Vamos ver quem ganhou o bolo aí. Ai, foi uma grávida. Boa noite, Sérgio. Meu nome é Dalvaci. Eu quero que você mande um alô para Jorge Filho. Ele tem um ano e dez meses e adora o Coronel Bolachinha. Aí, Jorge Filho, um abraço. Dalvaci ganhou aí um bolo da Casa de Bolo Treino. Pode vir buscar aqui, viu, minha querida? O bolo está aqui aí. Só esperando. Eita, coisa boa. Agora vamos sortear outro bolo. Através dos telefones. E dois não valem, não. Julial Barbosa, da Rua do Calcário, número 50. Mandou um alô para Paulo e... Acho que é Ilá. Eu não entendi a outra. Líbia? Líbia. Está certo? É a Libanesa. Aí, meu filho, você ganhou um bolo. Pode vir buscar aqui do programa da Raba do Totoró, viu? E eu quero sortear agora, deixa eu pegar aqui, esse brinde todo especial aqui. Tem um recadinho aqui da Isseridor para você, né? É um pendrive de 8GB. É um brinde aí todo especial da Isseridor. Lá você encontra smartphone e tecnologia de ponta, viu? Capas, películas, pendrives, caixas de som, cabos, carregadores e muito mais. É lá na Isseridor, viu? Promoção, LG Lanterninha, apenas R$ 85,00, meu filho. LG Lanterninha aguenta tudo. Pode sacudir na parede que o bicho dura. Pendrive cartão de memória de 8GB, como esse aqui, apenas R$ 15,00. Lá na Isseridor. Onde é que fica? Lá na Rua Moisés Galvão, 448 Sala 4. Está ali na rua do Colégio Comercial, né, Antigo? Não é isso? Próximo ao... Escola Humberto Gama, que agora é o Humberto Gama, que ainda só tem Colégio Comercial, meu filho. Com a organização de grande Breno Medeiros. Valeu, obrigado pela parceria. E a Isseridor vem com um brinde todo especial a partir do próximo mês aí no programa Naba de Totoró, viu? Então, a parceria do programa com a Isseridor. Valeu, turma. Boa daí, Isseridor. Obrigado. Então, vamos sortear o pendrive da Isseridor. Vamos ver quem é através do WhatsApp. Vamos lá, Lucas. Boa noite, Sérgio Cleto. Parabéns pelo programa Nota 10. Meu nome é Lenilson. Sérgio, perdi esta calota do carro, aí ele tá até fazendo uma propaganda aqui. Perto daí do Bombonço. Se você lê a mensagem, tem como você mostrar ao vivo, rapaz. Ele quer achar a calota. Você não achar a calota, meu filho. Viu? Se você não achar a calota, mas você vai... Aí a calota do carro que ele perdeu. Pelo menos um pendrive você já ganhou, meu filho. Se não recuperar a calota, viu? Grande Lenilson. Através do WhatsApp ganhou o pendrive da Isseridor. E agora vamos ver o que é que nós temos aqui. Os bolos já foram. Vamos sortear o brinde da Loja do Agricultor. Um brinde todo especial. Esse brinde aqui é top, viu? Meu amigo Clidenô caprichou. É pesado, meu amigo. Olha só. Através dos telefones, vamos sortear esse brinde todo especial da Loja do Agricultor. É um aquário. Tem mais outros brindes dentro. Não é derrubar, não, que eu dou um bufete. Bota aqui. Através dos telefones, vamos ver quem foi o ganhador desse brinde todo especial da Loja do Agricultor. Nerval do Grupo Rodotaxi. Em frente à Rede Mais. Aí, meu filho, faça a carreira, pega a sua motocazinha e venha buscar seu brinde aqui na CIDES TV. E agora está chegando a hora dos dois brindes, né? Um brinde todo especial. Rapaz, esse aqui eu quero mostrar assim, mais com mais, mais com mais do lado. Porque é um chuveiro todo especial, um lançamento da FAMI. Chuveiro Elegance, né? Olha o nome, Elegance. O chuveiro aí elétrico. Aqui vem um kit completo. Vem uma parceria da JM Matéria de Construção com a FAMI e eles disponibilizaram esse brinde hoje todo especial. para você que curte cultura popular aqui na CIDES TV. Então vamos sortear agora, viu? Esse aqui é top, viu? Eu garanto e assino embaixo, viu? Segura. Não, não pode segurar não que você vai fazer o sorteio, né? Vamos sortear através do WhatsApp. A turma do WhatsApp merece, né? Esse brinde todo especial. Então vamos lá. Vamos ver quem ganhou. Opa! Claro, tu manda um alô para a minha avó, Antônia Garcia, que não perde um programa seu. Dona Antônia Garcia, minha querida senhora, ganhou um chuveiro elétrico. Vai tomar banho agora bem quentinha, viu? Sabe? Tá certo, meu filho? Você não precisa mais esquentar a água na chaleira, não. Não precisa ficar esquentando assim na chaleira a água para tomar banho. Agora você é só ligar lá, ó. E a conta vem baratinha, porque o chuveiro da fome não consome muita energia, não. Agora, meu filho, pega aqui aquela ruma de papel, que aqui é o sorteio do mês todinho. Todo mundo que ligou durante o mês, né? Olha, caiu um aí. Todo mundo está concorrendo ao brinde especial da JM Material de Construção, que é o colchão inflável. O bicho vem mais com o pedal, só. Aí vai enchendo. Esse aqui você não precisa nem comprar a bomba, não. Já vem aí, só com o pé. Diz lá que é bem ligeirinho, dois minutos para encher. Então vamos ver quem foi ganhador desse colchão especial da... JM Material de Construção e JM Tintas. Lembrando, hein? Você encontra esse colchão lá com preço acessível. Tem colchão de casal, colchão de solteiro, precinho camarada da JM. Então vamos procurar esse colchão inflável aí. Esse período é bom, só. Eu vou sacudir para a riba, vamos ver se tu é goleiro mesmo. Baixa mais para lá. Olha a cadeira aí para não... Bicho da feição de Guiné. Vamos lá. Vou sacudir para a riba. Vamos ver se tu é bom mesmo de goleiro. Está dizendo que agarrava a bola que só a bexiga. Eita, Mariano nem está aqui para juntar. Meu amigo Fernando da Rua Rio São Bento. Grande Fernando da Rua Rio São Bento ganhou um colchão inflável brinde da JM Material de Construção. É isso, pessoal. Eu quero convidar vocês a próxima quinta-feira estar acompanhando mais um programa na Aba do Totoroque. Coronel Bolachinha aprontou na vaquejada, viu? Coronel Bolachinha aprontou na vaquejada e você vai curtir no próximo programa aqui no programa na Aba do Totoroque. Mais uma expressão popular com coronel Bolachinha. Então, fiquem com Deus, meu filho. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Aba do Totoroque. O Dia dos Pais já começou na Rede Seridó. Venha conferir nossas ofertas e fazer a alegria do papai. Açúcar por mel ao quilo, cristal triturado, dois e sessenta e cinco. Café nordestino, duzentos e cinquenta gramas, almofado ao...